o meu canal fez dois anos e tá vida é galera dois anos aí e hoje estamos no domingo e vinte do aqui do canal é e sama gente eu e ele aqui ó é galera mano tanto não pode perder um vídeo que tá fazendo é galera está fazendo os vídeos aí tal de episódio e tal não perca aí mano e feliz ano novo para vocês que hoje já deu a meia-noite né meia-noite quer dizer é velho é emocionada é só vamos aqui né que já passou muito tempo vocês aqui ó tem nada eu sou um limbo isso aqui né mano que beijão meu pra vocês e muito obrigado aí que que apoiou o vídeo é que tá apoiando o meu canal dele sempre dele né meio de janeiro aí ela é 2018 mano obrigado a vocês e também e também está fazendo esse vídeo porque vocês merecem por tudo mas por isso é não tô sem explicar sim quer dizer vocês e com o seu agradecimento muito obrigado e também inclusive como pode ser o gabriel o sandrinho e também com rafael mas obrigado a vocês aqui tem a gente vai aparecer aparecendo aqui em 2019 o fim do desse dia 2019 e é isso a gente já tá em 2020 e a gente já vai pro 2018 bom dia a gente vai pro 2018 aí depois a gente volta pro 2020 é explosão é doidão é doidão é doidão é isso mano parece uma bomba nuclear você viu o negócio vel vai fazer uma tenta já vem na vida real explodiu no qual eu vi na no mesmo noco do negócio é esqueci E é ao livre, é ao livre, aí eu mostro essa coisa que vai mostrar na vida real, no jogo aí, aí vai na vida real, vai aparecer coisa na vida real, né, peraí, na galerinha, peraí galerinha que eu te volto, até há muitos minutos, é corte profundo, corte isso aqui lá, né, corte, cortar assim não, viu galera, cortar o vídeo, parte do vídeo, tá, poxa, quase caí aqui, velho. É galerinha, vou finalizar o vídeo por aqui, né, é, ano novo pra vocês aí, que tá aqui, né, ano novo pra vocês aí, muito obrigado. Explosivo de novo. É, é isso galerinha, e falou, adeus, 2019, agora, outro ano, que é 2020, a nossa frente. É galerinha. Falou, até o próximo vídeo. E fui. Falou.